Na tarde desta segunda-feira, após uma semana de descanso depois da conquista da Copa Paulista, a ferroviária se representou na Fonte Luminosa. Sob a supervisão do Departamento Médico e Fisiológico do clube, a equipe participou de avaliações físicas e exames cardiológicos. Entre os remanescentes participaram os zagueiros Luan e Patrick, os laterais Alisson e Daniel Vansan, os meio-campistas Fábio Souza, Elton, Ícaro e Elvis, os atacantes Léo Castro, Igor, Caio Mancha e o goleiro Gustavo Fraga. Além do meio-campista Moraes, primeiro reforço anunciado pela locomotiva, João Clériston, de 23 anos, que estava no Volta Redonda, também é uma das novidades da equipe. Acredito que tem tudo para ser um grande ano, o projeto da ferroviária vem forte para 2018, até porque agora está com o cenário nacional, pegou a vaga para a Série D. Acredito que o ano de 2018 vai ser muito, muito forte para o nosso time, e tem tudo para ser de realizações e vitórias. O goleiro Tadeu, um dos heróis da equipe na conquista da Copa Paulista e o lateral Velica, devem se apresentar ainda esta semana e se juntar aos demais companheiros para a pré-temporada, que começa no dia 17 de dezembro, em Bragança Paulista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho